O que surpreendia quando se assistia aos cursos e aos seminários de Ricard era a grande abertura dele a uma série de questões que podiam ser colocadas por disciplinas diferentes e, ao mesmo tempo, ele escutava, ele dava atenção forte às perguntas dos alunos. A questão que eles faziam, às vezes, não ainda bem à par dos assuntos tratados, mas o Ricard ouvia tudo nunca desprezando, sempre com uma atenção e as respostas que ele dava eram tão, vamos dizer assim, instrutivas para a pessoa que colocava a pergunta que você saía assim como se você tivesse assistido quase a uma aula só baseado na resposta dele. Então, ele era um professor excepcional numa época, na época que eu o conheci, não era possível se colocar perguntas quando o professor estava na aula na sua planta. Você podia colocar perguntas a um assistente, mas nunca ao professor. Isso fez com que o Ricard acabasse se mudando para não ter, que começava, que abria suas portas, porque aquela distância entre os estudantes e o professor o desagradava muito, muito. Então, ele foi. Não foi, talvez, uma boa escolha, porque depois, não teve, em 68, foi objeto de uma crise enorme, porque era um suporto do mundo amassado para chegar lá e tal, e não foi, talvez, uma boa... Mas o motivo foi excelente. Só se podia falar com o Ricard fora da aula, porque não se usava um aluno, um estudante, fazer uma pergunta durante o curso. Tinha que se falar quando ele saía da sala, daqueles anfiteatros grandes da Sorvânia. Isso mudou tudo, mas era assim. Havia uma distância muito grande que era para o prestígio do professor, que era introduzido por um... Alguém que vem e abre a porta e anuncia, de uniforme, que anuncia a chegada do professor. Os franceses de hoje não conhecem mais isso, mas eu cheguei ainda a tempo de ver a velha Sorvânia antes das mudanças da Revolução de 68. Bom, mas outra coisa que havia no Ricard, além dessa atenção enorme ao que os estudantes procuravam saber, perguntavam a ele, era uma abertura ao que a comunidade, vamos dizer assim, científica, os acontecimentos, tudo, ele era atento ao que se passava e também ao que se publicava, porque era uma maneira de dizer nós aprendemos uns com os outros. Só que ele não ficava a repetir o que os outros diziam, ele refletia sobre aquilo a partir das suas próprias perguntas. E isso eu acho que é o papel do filósofo. O filósofo, o discurso filosófico, vem após os outros. É um discurso, é uma palavra segunda, uma reflexão sobre aquilo que há, sobre a ciência, sobre a literatura, sobre as questões morais, políticas. Então não há um domínio que escape a reflexão do filósofo. O filósofo tem que estar atento, ele vem para refletir sobre aquilo que se discute numa época determinada. E a filosofia grega foi isso. Mas a filosofia grega era uma reflexão sobre a tragédia, sobre a cidade, quer dizer, a polis, a política, sobre questões morais e a questão religiosa. E a questão religiosa, porque havia interpretações que eram muito aquém de uma exigência ética. Quando se diz que Platão vai expulsar os poetas, isso é uma coisa irônica, satírica. O que Platão quer é não deixar que aquela visão que Homero tem, ou até briga com ela, dos deuses, possa ser o religioso da cidade grega. Porque os deuses se comportam pior do que os homens. Então não pode ser isso, Deus. Não é? É como se diz assim, é para elevar ao nível próprio aquilo que se coloca. A divindade não pode se comportar abaixo dos homens. E Homero também é irônico. Não é que ele esteja acreditando naquilo. Ele está fazendo um poema irônico sobre determinadas condutas que as histórias sobre os deuses contavam. E o Riquet foi. A tragédia grega, quando ele estuda, por exemplo, quando ele escreve várias palestras e várias conferências sobre o justo, ele mostra como Aristóteles pegou a ideia de frônesis, que em latim se traduz por prudência, a partir dos trágicos e depois Aristóteles. Quer dizer, já havia nos trágicos uma série de indicações extremamente profundas que era preciso que a filosofia, como argumento, se apoderasse daquilo para argumentar, pensar, filosoficamente. E ele foi, como ele se interessou também pela questão política e pela questão que ele viveu intensamente de uma história do século XX que foi terrível. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial e ele haveria de enfrentar prisioneiro na Alemanha a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a história era muito presente. Havia uma filosofia da história, mas essa filosofia da história descartava, pensava em termos de história do espírito como Hegel, mas descartava o narrativo. Como é que você conta a história? A história exige a narração. Não pode haver uma filosofia da história que pegue apenas conceitos e desprezando o narrativo, porque o que constitui uma história é a narração. Então, a narração é intrinsecamente ligada. E as crianças aprendem a sua própria identidade através do fato de escutarem histórias e, de certo modo, constituírem sua própria história. Minha mãe me levou para tal canto, o meu pai me deu tal presente, isso assim, quer dizer, se você não constitui uma história, a identidade do eu é quase que não pode se constituir. Então, Ricard percebeu todas essas articulações entre história, narrativa e depois a coisa essencial do livro dele, o si mesmo como um outro, quer dizer, você se constitui e até como pessoa ética através de uma história. Você, por exemplo, se sentir culpado. Se sentir culpado porque você fez algo de errado que você depois, refletindo, você pode dizer eu não deveria ter feito isso. Uma das coisas mais interessantes no livro, no primeiro volume do Justo, é que ele diz assim, a primeira memória que eu tenho de criança de ter na área, na região do direito foi isto é injusto. Antes de se interrogar sobre a justiça, sobre o que é, há o sentimento de que algo está errado, que é injusto se fazer isso com o outro, ou sofrer a injustiça, ou ter feito uma injustiça. Quanto à questão ética, eu acho que ela percorre, ela é inerente a todo o percurso do Rigã, desde o voluntário e do involuntário, tem, inclusive, o segundo volume, primeiro, o homem falível e o segundo, a simbólica do mal. Já aí, quer dizer, ele já anunciava qualquer coisa que só depois, com leituras, ele vai poder aprofundar, tanto na Mimes, como em tempo e narrativa, a simbólica do mal. E a questão do mal é também presente depois, mais tarde, numa conferência que ele fez em Lausanne sobre o mal, um desafio à filosofia e à teologia. coisa que é uma esplêndida conferência que ele fez em Lausanne sobre o mal e o desafio. Então, a história é sempre assim, tem o lado trágico, o lado dramático. E como recuperar tudo isso? E, ao mesmo tempo, nada dele. Ele nada tem de um pessimismo, de que está vendo o mundo indo para uma apocalipse. Não é. ele talvez gostasse bastante da expressão de Emmanuel Gugliel o otimismo trágico. Então,